Só mais um pouquinho Paula Bebe, você tem que hidratar Deita Você tem que descansar De nome só Mas ouvi dizer que é lindo Tenho muita vontade de conhecer Tem muita coisa bacana no Brasil Que eu queria conhecer, sim Eu quero conhecer tudo Tô ralando pra isso Você ainda mora em Paraty? Tô Eu vou ver se eu preparo Alguma coisa quentinha Pra você comer Tchau Não, que isso Você tá fraco ainda Tchau Eu me sinto meio É, eu entendo Onde você vai? Ah não Então deixa que eu vou Para com isso Tá bom Vem todas as coisas A cabeça cheia De problemas Tem os olhos cheios Música